Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trazer mais um modelo de nicho pra vocês, tá bom? Pra gente fazer a decoração no nosso ateliê ou no quarto mesmo da criança, certo? Esse molde aqui eu fiz, ele é bem simples, eu passei aqui no papel só pra explicar melhor vocês, mas eu vou demonstrar aqui como é que faz. Vocês vão precisar de alguns palitos, né? Eu vou usar aqui pra fazer esse nicho sem palito de picolé, tá bom? Mas aí fica de gosto de vocês, vocês podem fazer ele raso ou ele fundo, tá bom? Vamos lá aprender? O primeiro passo é você pegar alguns palitos aqui de picolé e colocar assim, cada um aqui na lateral, tá? Dois aqui na ponta, dois assim e dois assim, certo? Depois a gente vai sobrepor um em cima do outro. Mas primeiro vamos fazer aqui a colagem, tá certo? Vamos fazer aqui a colagem. Eu vou colar aqui pra mostrar pra vocês como é que faz, certo? Ó, coloquei na ponta, tá vendo? Só fiz isso aqui. E agora eu vou colar o outro. Lembrando que tem que ficar o mesmo tamanho, tá bom, meninas? De um palito pro outro. Tem que ficar o mesmo tamanho. Certo? Olha só. Ó. Dois palitos bem nivelados. Aí você coloca aqui e coloca aqui, certo? O segundo passo é a gente colocar um aqui. Assim. Pegando uma quina aqui e a outra ali. Vamos lá? Passa a cola nas beiradas. Coloca aqui. Desse jeito. E faz o mesmo processo do lado de cá. Desse jeito. Assim. E agora vamos utilizar mais um palito aqui, na parte de cima, tá? Então, passamos cola aqui e colocamos aqui. Desse jeito. Desse jeito. Esse nicho, meninas, ele fica bem bonitinho, porque ele cabe, dependendo do que você vai colocar em cima, ele cabe nos dois ursos, de pelúcia, um jarrinho de flor, pra fazer uma decoraçãozinha, né? E aí, colamos aqui. Tá vendo? Acompanhou o molde. E agora o que é que vamos fazer? Vamos colar aqui, nas emendas. Aqui. Sempre fazendo as ondinhas, certo? Aqui. Mesmo processo aqui. E aí a gente vai enchendo o nosso nicho. Dessa forma. Passa a cola aqui. Cola aqui. E coloca o palito. Dessa forma. Passa a cola aqui. Cola aqui. E mais um palito. Certo? E aí vamos continuar esse processo. Até obter o nível. O nível que a gente quer. Certo? Certo? Vou continuar aqui e já volto pro vídeo não ficar longo. Olha aqui o processo, meninas. Certo? Automaticamente, ele já vai pegando a profundidade. Tá vendo? E aí vamos continuar o processo de colagem. Aqui. Eu quero o meu bem altinho, tá? Mas quem quiser fazer raso também, fica a critério. Tá bom? Aí você vai acompanhando sempre os vãozinhos aqui. De um pro outro. Aqui. Vamos pegar aqui, acompanhar, né? Os vãozinhos. Aqui. Depois que eu tiver terminado aqui, eu vou mostrar a vocês como fica na parede. Vou mostrar o resultado de um anterior que eu ensinei a vocês a fazer, tá? E semana que vem eu vou ensinar a vocês outro modelo de nicho, tá? Vamos trabalhar uma semana só com EVA. Outra semana só com palito de picolé. E aí vamos dar continuidade no nosso trabalho, cada semana com uma aulinha diferente, tá bom? Eu tava dando umas aulinhas aí só de biscuit. Deu uma paradinha. Aí comecei com EVA. E agora estou com palito de picolé. Pra variar um pouquinho, né? O nosso canal fica com outras opções. E vocês gostarem, né? Ter outras oportunidades, outras coisas pra decorar o quarto ou o nosso ateliê, tá bom? E aí, meninas, eu só tô continuando. Como eu falei com vocês, eu vou usar no total de 100 palitos. Eu comprei um pacotinho que veio 100 palitos. E eu fiz esse aqui. Tá? Esse aqui eu vou colocar uns russos em cima. Aqui dentro, dois russinhos. E em cima eu vou colocar uns biscuit, tá bom? Vou decorar aqui a parte do quarto dos meus filhos. E é o meu cantinho também que eu trabalho. Porque eu gravo vídeo pra vocês. Aí, semana que vem, eu vou trazer outro modelo de nicho. Então, fique ligado aí no canal. Quem não é inscrito, se inscreva. Compartilha esse vídeo, tá bom? Por favor, pra me ajudar na divulgação do canal. Eu tenho muito o que agradecer a cada um que se inscreveu, que comentou. Eu amo quando vocês deixam um comentário pra mim. O canal ficou meio paradinho esses tempos. Porque, como eu falei pra vocês, eu tava sem material. Meu filho ficou dodói. Eu não tive como comprar os material pra trabalhar. Né? Mas, pretendo retomar nas nossas aulinhas. E voltar com tudo. Então, eu peço a vocês um pouquinho de paciência. Por favor, quem já é inscrito, continue. Tá? Posso demorar um pouquinho, mas eu sempre volto com a aulinha pra vocês. Trazendo novidades boas pro canal. Continue compartilhando os meus vídeos. Se inscrevendo, comentando, deixando o like de vocês, tá bom? E aqui eu tô continuando o processo sempre nos vãozinhos. Sempre quando fica um vãozinho assim, tá? Duas pontinhas, é onde você vai colar. Aqui. Tá bom? Aqui, meninas. Tô finalizando, tá? O nicho. Já tô finalizando aqui. Ele fica super fofo. Espero muito mesmo que vocês gostem desse modelo. Já tem algumas pessoas que fez uns nichos parecidos, né? Mas, como eu já falei em alguns vídeos. Cada artesã tem um jeito diferente de trabalhar, tá bom? Cada uma bota um toquinho diferente. Nas suas peças. Tá bom, meninas? Então, ficou assim. Vou dar dois palitinhos aqui. Vou finalizar aqui. Quem quiser botar... Pode pintar também o nicho. Eu não gosto de pintar os meus. Gosto de deixar o meu natural. Que é pra mostrar que é de palito, certo? Gosto muito quando vem alguém aqui e vê que foi de palito. Ficou assim. Quem quiser colocar assim o pé, pode. Mas eu vou usar o meu assim. Vou mostrar pra vocês agora como é que fica na parede. Então, meninas. Olha só como ficou. Coloquei... Alguns cachorrinhos. Tá vendo? Um palhacinho, dois corações. Aqui. Eu fiz essa banquinha aqui pra colocar os outros ursos. Tá? E essa aqui foi... Uma aula anterior que eu já tenho aí no canal. Coloquei aqui uma caixinha, mas eu vou tirar. Coloquei um... Um panda ali em cima. Que eu já também ensinei no canal. E aqui eu coloquei a bonequinha na minha filha pendurada. Tá vendo? Aqui ficou a parte do quarto do meu filho. E... A parede do quarto dele. Eu fiz essa parte aqui. E esse foi o nicho que eu ensinei hoje aqui no canal, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. E... Muito obrigada por tudo, pelo carinho de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.